Tem bebê comendo laranja, Ilan? Ai, que delícia! A casa tá assim, tem uma máquina de lavar na sala, que a gente trocou de máquina E ele tá com uma presilha minha de cabelo na mão Não se sabe porquê Com a fralda cheia, bora trocar essa fralda, filha? Tem cocô? Ok Quer mais? Espera aí, eu vou tirar E eles querem? Laranja? Laranja Toma Toma, mamãe Não precisa tirar o tênis, não Você quer laranjinha assim? Não precisa tirar o tênis Colabore Neninha bebe? E assim? Que se tá aqui? Eu vou dar uma mão que pode me ouvir, tá? Eu vou dar uma mão que pode me ouvir, tá? Música Gente, eu preciso de alguém para tomar um banho também Música Bota a menina também para tomar um banho Música 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 Puta! Puta! Vamos cozinhar com outra coisa aqui filha! Tem muita coisa aqui, olha! Aqui! Paisa! Paisa! Ai, que delícia! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora em hebraico que eles gostam Iomolete 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 Neném Iomolete Iomoli Iomolete 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 Aqui também dá pra botar? Aham, só que essa daí tá vazia. Ah, tá. Tipo, uma de pintar e uma de brincar. Bom dia, com ateliê de pintura da artista Iris Aberto. Começou o dia, a gente tá pintando o seu primeiro quadro. Tem um cliente pra entregar, né filha? E a pessoa gosta de o quê? De que cor é essa, mamãe? Que cor é essa? Mais preto. É, a pessoa que a gente gosta muito de preto. Bom dia! Começou no vlog. Maquiada, tô com bastante blush. Agora que eu vi que dele é uma paulada no empaque. Mas né gente, é o que deu pra fazer. Ela tá tomando café da manhã. Uma tangerina. Como é que vocês chamam na cidade de vocês? A nós vai alisar tangerina. E ele ama a gente. Uma lambança. E olha que tá frio lá fora. Tá tomando banho e tangerina. Tudo bem. A casa tá aqui sendo ligado. Tata tá aqui. Fala oi, Tata. Não, a gente tá te vendo. Não, mas ninguém tá te vendo. É só a voz. É só... Oi, galera. Como é o nome daquele assistente do Santos? Lombardi? É só Lombardi. Tô aqui. Tá, tá, tá. Tudo beijos e beijos e neném. Hoje, às 5 horas da manhã, ele acordou. E eu não tinha dormido nada. Aí eu peguei ele. Voltei na cama de meu filho e falei... Toma que o neto é seu. Aí eu descansei um pouco, mas aí... Depois do que foi trabalhar... O meu filho está ainda em casa. Ela já tá em casa desde quinta-feira passada. Tive muito tempo na casa. Mas... Ela já tá melhor. A tosse que ainda não foi embora. Ela não tá tendo febre. Então, já é um bom indicativo. E tem uma consulta com a pediatra dela. Sempre que eu vou falar com a pediatra, eu quero falar veterinária. Mas eu tô pediatra dela. E... A gente vai... A gente vai... Mudar... Ele acabou de deixar cair. E a gente vai mudar... Não. E ela vai dar um atestado pra ela poder voltar pra escola. Que precisa. E tem uma máquina de lavar roupa lima e da sala. Porque a gente trocou a nossa. Nem mostrei pra vocês. Pra gente ter uma lave seta. Porque não távamos dando conta... Não távamos dando conta... Das quantidade de roupa. Principalmente com alguém. Na introdução alimentar. E a processagem é 100% sequinha. Tem uma luzinha. Então, é maravilhoso. E eu tô contra a luz. Então... Desculpa a iluminação. Mas a casa tá arrumada. Pegucinha. Trouxe a brinquedota. A gente tem muita novidade. Então... Confirmo mais pra vocês. Mostra as novidades. Nosso conto. Aí a gente tá dormindo. Que o xarope de tosse dela dá sono. Então, ela desmaiou. E... Acaba de tomar o xarope. Enfim, tá aceito. Sabe. Segunda, terça. Terça-feira acaba esse xarope. E ela tá aqui. Nove horas da manhã. A bichinha tá dormindo. Comentada. Acabou? Acabou de comer? Você tá comendo a mesa? Você tá comendo a mesa? Você tá comendo a mesa? Ilan. Ilan, parte noi. Oi! Ai! Eu vejo que eu sou bem americanizada. Quando eu dou banho na criança e na tia. Ó. Depois da comida, banho de tia. A tia tia tá ligada. Tá facinho trabalhar, né gente? Ó como tá fácil trabalhar. Né, mãe? Né, mãe? Tô aqui no computador com meus dois amores. Ele tá querendo brincar, né filha? Não tem nenhum brinquedo pra ele aqui. Tá fazendo o que? O que é isso filha? Pão de? Que? Pão de queijo? Você tá fazendo o que? Mexe. Tá pronto? Ainda não. Quer que a mamãe termine de mexer? Iris, você não falou aqui no YouTube. Mamãe é criança? Né. Mamãe é o que? Dadé adulto. Dadé adulto, e mamãe? Minha mãe é adulto E Iris? Iris adulto E neném? Adulto Iris é criança Iris é o que? Adulto Iris trabalha? Iris vai pra onde? School? São pessoas Oi 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 Gente, nossa, no celular eu tô tão mais bonita do que na câmera. Então, as crianças já foram dormir. Eu comecei o vlog e não desenvolvi, não desenrolei muito ele. Porque, gente, eu tô ruim da garganta. A Iris melhorou. E ela tava muito feliz. A gente saiu comprar pão, saiu com a Luna. Minha mãe já tinha saído com ela pra eu trabalhar, com a Iris pra eu trabalhar, pra andar de carrinho assim. Aí eu peguei, botei o Ila no canguru e saí com a Luna pra encontrar eles. A gente vai comprar pão, foi lá, tipo, um rolê. Aí Iris voltou disso, cantando, dançando, pulando. Que ela não queria dormir. Ela tava tão feliz que ela tava melhor, que ela não queria dormir. Aí, pra melhorar, eu falei que ela ia pra escola amanhã. Então, ficou muito feliz, tá? O barulho aqui que as crianças tão dormindo. São 9h20 da noite, o Gilguinho ainda tá trabalhando. O Gilguinho tem dois trabalhos. Ele saiu de um, foi direto pro outro. E aí, eu cheguei em casa lá pra meia-noite. Bixinho, tô morrendo de saudade dele. Mas, né, essa fase que a gente tá na vida, tá bem corrida. Bem, 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 bem. Minha mãe tá no meu quarto, deitada. Agora eu vou tirar essa maquiagem. Ligar a máquina de lavar roupa. E amanhã eu continuo vlogando pra vocês. Que hoje o dia foi meio cortado assim. Eu só filmei até um certo ponto. Depois eu tive que focar em trabalho. E eu tô desacostumada a vlogar, né? Eu tô fazendo os vídeos mais estilo filminho. E aí, quando eu tô vlogando, eu me passo de vlogar pra vocês. Mas, eu vou melhorar. Prometo que eu vou voltar. É o meu ritmo de vlog, vídeo, estilo filminho. Eu vou misturar os dois formatos. Como vocês gostaram bastante quando eu postei. Dia seguinte, galera. E hoje a Iris já foi pra escolinha. E o Gilguinho falou que foi muito fofo. O Gilguinho que geralmente deixa ela na escola, né? E aí, quando ela chegou, ela ficou muito tempo sem ir. Os amiguinhos todos levantaram, correndo. Rogiaram ela, abraçaram ela. Ai, gente. Dá um quentinho no coração, né? Agora eu tô fazendo um trabalho mega chato no computador. Minha mãe tá fazendo um trabalho mega chato no banheiro. Não tem nada legal acontecendo, né? Mas é a vida acontecendo. E eu tô fazendo um trabalho manual. Então, eu vou demorar algumas boas horas fazendo isso. Mudando códigos de desconto manualmente. Que é o que eu faço pra empresa que eu trabalho. Mas não, não faço isso. Tipo, mudar o código de desconto manualmente. Mas eu vou ter que fazer isso porque uma automação não tá funcionando. E é isso, gente. Também tem vídeo pra editar. O Ilan tá dormindinho. São 11 horas da manhã. Sendo que, gente, depois que dá meio dia. Depois do almoço, o dia faz assim. E ele chega e acabou o dia. Então, eu tenho que fazer isso urgentinho. Eu falei até. Mãe, eu vou deitar. Eu não tô aguentando. Aí eu... Não. Não, vai deitar. Vai terminar isso. Minha garganta tá bem ruim. Eu não tô conseguindo nem engolir saliva, assim, de sentir dor. Mas eu preciso trabalhar. A vida não pode parar. E agora que a Ilis tá indo pra escolinha, agora que eu vou botar minha vida em ordem, gente. Porque quando a Ilis tá em casa, minha mãe falou, eles enchem a casa. E ela enche uma casa mesmo. Só que é muita demanda. São 12 bebês, né? Então, trabalhar com 12 bebês é bem impossível. Eu tenho muito projeto que ficou estacionado do canal. Muita coisa que eu preciso fazer. Então, eu preciso começar a correr contra o tempo. A favor do tempo. Não contra o tempo. Correr a favor do tempo. Pra gente, né? Matar tudo isso. Mas primeiro eu tenho que fazer essa chatice aqui que eu tô fazendo agora. Então, daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Queria ter filmado ele de manhã e tal. Mas ela acordou atrasada pra escola. Então, a noite foi uma complicada com o Will. E aí eu também tava sem energia. Eu ia fazer um café da manhã especial e tal. Pra ela voltar pra escolinha. Mas acabou que ela comeu um pão. E pronto. Eu não tinha filmado ainda a máquina. Mas é essa daqui. Ela é 10,5kg. Seca 7kg. E eu vou fazer uma lavagem com secagem. Tô lavando quase tudo com secagem, né? Aí, ó. Ela demora um tempinho. Ela demora umas 3, 4 horas. Mas a roupa só já sai pronta pra dobrar. Então, eu achei muita vantagem. Tô apaixonada. E aí, ela calculou que vai demorar 3 horas e 13 de acordo com o peso do que eu botei cá dentro, né? E olha, galera, o resultado dos quadrinhos que a Iris pintou. Eu acho que vou botar na parede do Playroom. Eu só quero escrever o nome dela e a data pra ficar eternizado. E eu tô apaixonada. Gente, olha, todos os pastéis não tem erro. Mesmo que não mistura tudo, fica bonito. Olha. Tô apaixonada. Um fato engraçado sobre mim é que eu amo isso. Chá de limão com alho. E como eu tô doente, então vou fazer pra me reerguer. E aqui tem mel e alho. E aí, eu vou espremer o limão. E isso ajuda a me reerguer. Ajuda bastante com a garganta. Eu deixo os pedaços de alho grandes mesmo pra ir mordendo. Melhora a minha garganta. E eu gosto, tá? Não é ruim não, assim, tipo, ao meu paladar. Galera, eu deitei depois do almoço. Eu trabalhei um pouco, deitei. E apaguei. Tudo bom? Ilan tá aqui no chão. Vou botar ele aqui no canguru. A gente vai buscar ele. E já estamos em cima da hora. Bora, mãe? Ah, minha mãe já tá pronta. Eu tô gritando. Bora, mãe, bora, mãe. Minha mãe é aqui. Prontíssima da Silva. Deixa eu ajeitar a Luna. E vamos lá. Pegar a pequena. Você vai, Luna? Você quer ir? Quer? Quer ir, Luna? É lógico. Minha mãe disse que se ela ficasse latindo, ela não ia. Perdeu, perdeu o passe. Ilan, que pose é essa, meu filho? Que pose é essa? Olha que perna no ar essa. Meu Deus. Sobe. Peguei Iris na escolinha. Ela já tá aqui. O Ilan já foi dormir. A gente já jantou. À noite, gente, ela é bem atropelada. Já do filme e rotina da noite aqui. Mas eu tenho que ser intencional contra isso. Porque quando eu pisquei, já tá na hora de eu botar a Iris dormir. A gente chega da escola, já é janta. É uma confusão, aquela coisa. Agora eu tô imprimindo os cavalinhos pra minha filha. Ela tá gritando de tinta ali no fundo. Hã? You're gonna see there. Wait. I will print the sussing. Tem que imprimir os cavalinhos, filha. E a mamãe começou a enviar o e-mail de trabalho. Aí ela pediu pra imprimir o cavalinho. Isso aqui tá fechado. Aí eu gasto minha tinta toda de impressora fazendo o que? Imprimindo a coisa pra colorir. Mas vale a pena, porque... Papá? Agora vai ser o suss. Daqui a pouco vem o papá. Pera aí. Viu? Hora do banhinho da pequena. E a gente faz assim, ó. Ela toma banho escurinho. Com a musiquinha calma. No fundo do mar. E só essa luzinha ligada. E a gente dá banho na banheira. Deixa ela brincando bastante. Até dar o horário dela sair. Às vezes ela pede pra sair. Ou às vezes eu falo, filha, deu a hora. Quando passar o peixe e tal. Quando esse peixe sumir. Aí é desligo. Geralmente demora tipo um minutinho em cada peixe. Então eu dou um minutinho pra ela se conformar que vai sair. Filha, o que é isso? Mamãe, o que é isso? O que é isso? Torto. O que é isso? Torto, mamãe. E é esse ponto. Cuidado pra não cair. E é esse ponto. Eu só tô o pó da rabiola, gente. Tô acabada. Já já tô de pijama. Porque eu tomo meu banho com o Ilan. Mas eu faço minha skincare depois. Já jantei. Porque eu janto com a Iris e com o Ilan. Mas eu ainda faço um lanche antes. Porque a gente janta às 6 horas da tarde. É muito cedo pra mim. Porque eu amamento, né? Então passa uma fominha. E eu tô tentando desinchar. Eu tô muito inchada. Eu acho que vou menstruar. E eu tô tentando desinchar. Então eu tô comendo mais vezes com as suas menores. Mas eu tô tentando desinchar. E eu tô tentando desinchar.